E agora é a vez da série sobre educação. Olha, na primeira reportagem, nossa equipe mostrou os professores em grande número que são afastados das funções por causa de problemas de saúde, fobias, estresse, depressão. Hoje, na segunda reportagem, saiba o que provoca essas doenças. Entre as causas, né, Paulo, o excesso de cargo horário, salas abarrotadas, desrespeito dos alunos, né, problemas que acabam sufocando a vontade de lecionar. É o que conta a repórter Patrícia Silveira. Um professor que trabalha de manhã à tarde e à noite, os três períodos que dá 15 aulas por dia, na décima aula, décima segunda, ele não está mais se aguentando. Adoeci por ser exigido demais de mim. É uma batalha, assim, é matar um leão por um dia, assim, porque tu quer falar, eles não querem te ouvir. Eles fizeram uma bomba e colocaram dentro de uma lata, uma lata de tinta, e foi um estouro muito forte. E naquele dia, eu lembro que por alguns minutos eu fiquei, assim, surda, né? A história que Gorete acabou de contar aconteceu em horário de aula dentro da sala de uma escola pública de Itajaí. Desde então, ela ouve os sons fragmentados. Quando há ruídos, tem dificuldade para compreender falas longas. Por isso, foi afastada da função. Salas de aula sem qualquer isolamento acústico, instaladas em meio a trânsito intenso de veículos. Estes já seriam motivos suficientes para um caos auditivo. Então, o ambiente ruidoso faz com que você coloque uma sobrecarga na sua voz, muito importante também. Mas ainda há outro fator que engrossa o problema, o excesso de alunos. Tanto o estado quanto o município, as salas são bastante lotadas, né? No município, há uma média de 40, 45 alunos. Mas já trabalhei com turma de 60 alunos numa sala de aula. A gente sabe que hoje o ideal era que os professores estivessem na sala de aula, no máximo, até 25 alunos. Nestas salas que sobram barulhos e faltam espaços, os professores ainda precisam arrumar meios de atrair a atenção dos alunos. Renata, que perdeu parte do cabelo por causa do estresse que passou enquanto era professora de biologia, fez o que podia. Muito eu gastei do dinheiro do meu bolso para comprar material, para tirar xerox, para fazer muitas coisas para os alunos, né? Só que a gente, como professora, a gente pode fazer algumas aulas diferentes, algumas aulas mais chamativas, assim, mas toda a aula durante o ano inteiro fica difícil. Os problemas na estrutura e o excesso de alunos já sufocam a vontade de muitos professores de continuarem na profissão. Mas ainda tem outra situação que aumenta o clima de tensão nestes ambientes. É o excesso de carga horária de trabalho. 60% dos professores da rede municipal de ensino de Itajaí trabalham 40 horas semanais, ou seja, passam o dia na sala de aula. E o pior é que esse trabalho não termina aqui. Em casa, esses profissionais ainda gastam horas com a elaboração e correção de provas, com o fechamento de médias e o planejamento de aulas. É um trabalho que nunca tem fim. O professor com diploma universitário, que trabalha 40 horas por semana, recebe R$ 1.945,00 de salário da prefeitura de Itajaí. Quando Giovana chegava em casa, já à noite, ainda alfabetizava outros alunos. E rotinas como essa não são raras entre os professores. Tem um grande número de pacientes no consultório que trabalham até 60 horas semanais. E ainda fazem, às vezes, alguns trabalhos de final de semana. Giovana não leciona desde quando descobriu o que a deixava sem dormir e em pânico. Ela foi diagnosticada com fobia social e bipolaridade. Tenho lápis de memória, tenho que estar sempre recorrendo aos livros ou à internet. Tenho que estar sempre recorrendo a alguma coisa, porque eu não tenho mais o conteúdo comigo como eu tinha. Aquela certeza que aconteceu naquela data, naquele instante, daquela maneira. Não tenho mais essa confiança em mim. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Brasília descobriu que 48% dos professores apresentam, pelo menos, um dos sintomas da síndrome de burnout. Em inglês, burnout quer dizer queimado completamente. É como se os educadores estivessem chegando a um esgotamento completo provocado pelo estresse. Este psicólogo explica que uma das causas dessa síndrome é o que chama de excesso de relações sociais. Você tem que dar atenção às pessoas que não são precisas de tutela. É diferente, por exemplo, quando eu estou no trabalho ou conversando com uma outra pessoa, eu dou atenção a você, mas sabe, de repente baixo o nível de atenção aqui, eu estou fazendo uma tarefa e está tranquilo. Quando eu estou lidando com pessoas especificamente, o meu trabalho é esse, eu não posso me dar o luxo de, de repente, baixar a guarda. Não, porque elas dependem da minha atenção. A síndrome de burnout também afeta a maneira como a pessoa lida com os outros e, neste caso, interfere no relacionamento professor-aluno. Na reportagem de amanhã da série A Educação Doente, vamos mostrar os prejuízos que essas doenças trazem para a educação e as medidas que podem ser tomadas para amenizar os problemas. Vamos lá. Vamos lá. Amém.